O Xenical é a salvação dos obesos. Não, não é. Não vamos tirar as aspas ainda não. É a primeira vez que se vai fazer alguma coisa em tratamento de obesidade que seja séria. É a primeira vez que vai ter acesso a alguma medicação que é uma medicação indicada para a obesidade. Foi um estudo muito grande que se fez e chegou-se a um medicamento para o obeso. Isso é que é importante. Nesses anos todos, nesses 30 anos de trabalho dentro da obesidade. O paciente obeso agora vai ser respeitado. Vão acabar com a brincadeira, por exemplo, da mídia que receita uma sopa de não sei quem, ou um chazinho de não sei quem, ou colam os melpetes de não sei aonde, que você vai perder peso. Vai acabar com a brincadeira dos médicos que não são da área de endocrinologia, mas que gostam de indicar tratamentos miraculosos. Uns colocando muito carboidrato, outros tiram o carboidrato, o outro não come muita proteína, o outro não, olha a cor, tira a gordura toda. Vai acabar a brincadeira. E principalmente, só um instante, Moreno, vai acabar a brincadeira de laboratórios desses de farmácia de manipulação que misturam substâncias que não são substâncias para tratamento de obesidade e que nunca foram, e que forçam a profissionais, às vezes, da medicina, indo visitar, a fazer fórmulas miraculosas para se tratar de obesidade. Essa brincadeira também, se Deus quiser, vai acabar. Porque as pessoas vão ficar conscientes de que obesidade é doença. E como tal, tem que ser tratada como uma doença e, principalmente, com medicações adequadas àquela doença. Dá para entender o que eu estou dizendo? Claro, dá para entender, mas fala, Moreno. Esses medicamentos todos que têm conhecimento contra a obesidade, vários, ou contra a gordura, vamos dizer assim, sempre causaram graves efeitos colaterais. Mas, esse medicamento tem algum perigo? Ele já foi testado? Como é que está? Esse medicamento não é uma medicação que atue a nível do sistema nervoso central, como essas medicações que você está insinuando, ou dizendo logo, que são os moderadores do apetite. Aquelas anfetaminas e os decorrentes delas. Todas as outras. Essa medicação não atua a nível do sistema nervoso central. Ela inibe a absorção da gordura, mas só da gordura que você está ingerindo. É preciso que as pessoas saibam... Se comer banana com açúcar e canela, vai engordar. Ele não vai eliminar o açúcar, ele vai eliminar só a gordura. Ele vai nos 30%, só 30% da gordura ingerida. É preciso que as pessoas saibam e se recordem, e se não saibam, se lembrem, e se não se nem vão saber agora, que carboidrato em excesso se transforma em gordura. Nessa, o Xenical não atua. Ah, tá. Se você falar um rasgo de batata e macarrão, vai engordar. E o Xenical não vai ajudar. Não vai atuar. Excesso de proteína ingerido vai se transformar em gordura. E vai ser depositado no seu organismo, no seu corpo, como a forma de gordura. Nessa, o Xenical não atua. O Xenical atua a nível de ingesta de gordura. E somente de gordura. E da gordura ingerida, ele não deixa que seja absorvida dessa gordura, 30%. Se for no... Vamos ao que interessa. Se vai a uma chascaria modígio. Come tudo que tem na chascaria rodízio, no rodízio. Aí você... Ah, não, você também é Xenical, tudo bem. Não, tudo bem. Porque... Não, tudo bem. Porque você... Pelo menos 70% das calorias que você adquirir ali, da gordura que você comer ali. 70% da gordura que você comer no Mochajão. Vai ser com você. Vai ficar com você. Vai se depositar em você. 30%. É preciso, Leda, que as pessoas tenham compromisso de organizar as refeições com 30%. Cada... O que eu quis vir aqui hoje, eu vinha na quarta aí, não pude vir hoje. Mas por um motivo era justo na quarta. Na quarta, eu fazia 55%. Não podia vir pra cá, tinha que ir comemorar. Eu queria que as pessoas entendessem que elas têm que comer de carboidrato, de gordura e de proteína. Em cada refeição. É importante que as pessoas comam 40% em cada refeição de carboidrato. É importante que elas comam 30% de proteína e 30% de gordura. Uma refeição dita normal, nutricional, bem organizada, tem que conter 40% de carboidrato, 30% de gordura e 30% de proteína. Mas, traduzindo assim, em comida, o que significa isso? Significa que, pra comer, ou carne ou frango? Proteína. As proteínas vão ficar reduzidas a isso. Carne, asde, peixe, essas. Os legumes e verduras, pra quem não sabe, é carboidrato. E de saber no lugar, pode comer carboidrato, pode comer carboidrato, a vontade. Não pode não. Legume e verdura também é carboidrato. Portanto, terá que ser composto no seu prato com 30% de gordura. Ai, Jorge, peraí, alface, alface, carboidrato, alface? Tem na internet, por exemplo, na minha homepage, tem na internet 4 mil alimentos. 4 mil, uma lista de mais de 4 mil alimentos. No qual, eu te dou... Qualquer alimento do Brasil inteiro, pra 100 gramas, te dizendo, esta caloria, tem tantas calorias, e essas calorias provêm do carboidrato, da proteína, da gordura. E o percentual que é, você vê e compõe um prato. Se não quiser fazer isso, procura uma pessoa que saiba fazer isto. Mas, compondo 40, 30 e 30. Se for nutricionista, elas vão botar 70% de carboidrato. Por quê? Porque o conceito errado de nutrição diz que tem que comer 70. E pra usar o genical, tem que comer 40. Se for numa nutricionista e ela te indicar 70, só tá tudo errado. Porque, para o uso e para o emagrecimento, Leda, uma dieta com uma pessoa normal pode ter 70% de carboidrato. Mas, uma dieta para uma pessoa que tem que emagrecer, não pode... Agora, não pode faltar os macronutrientes. Macronutrientes são carboidrato, proteína e gordura. Esses não podem faltar nunca, nas refeições do seu dia. Porque é essa combinação... É essa química que vai dar o resultado. É este mecanismo que dá o resultado de eliminação. Eu vi a revista Veja, que foi a capa da Veja. E a Veja tem um outdoor muito engraçado. Quer dizer, eu sei que ficou por conta da publicidade, que não saiu de redação. Ótimo. O outdoor é engraçado. Depois que você acabar de ler essa matéria, você vai direto pra comemorar no rodízio. É, um monte de hambúrguer, né? Você tem uma pilha de hambúrguer sugerindo que as pessoas vão poder. É, mas aquilo não era uma ilustração. Não aceita a sugestão de que vocês estão liberados para comerem o que querem e tomam a Xenical. Tem gente na fila, nas farmácias, esperando o contrabando de Xenical. Olha aqui, a matéria do Estadão de hoje, o Estadão diz aqui hoje, que os sacoleiros estão trazendo o Xenical da Argentina. Mas os sacoleiros é o seguinte, é a história. Como o revésio ainda não está aprovado no Brasil, né? É, nem nos Estados Unidos. Nem no UFDA também não. Ainda não liberou a venda nos Estados Unidos. A venda não está liberada. Nos Estados Unidos não está liberada. Mas na Europa está. Na Europa está liberada e parece que não. Paraguai, Foz do Iguaçu, sei lá. Aí ele pega tudo. Aí tudo é liberado. Paraguai, Lecha, aí está liberado. Então tem uma fila. Está liberado por trabalho, como diz. Tem fila lá nas farmácias. Os sacoleiros estão assim... O remédio já custa caro. Custa em torno de 180 dólares. A caixa com 84 comprimidos lá. Lá. Está chegando aqui por 300 a 400 dólares. R$ 84 comprimidos. Mas, Jorge, por que será que não foi liberada a venda nos Estados Unidos ainda? A liberação no Brasil demora, né? Eu digo nos Estados Unidos. Por que será isso? Problemas também internos de coisas de laboratório. O laboratório ainda não conseguiu estabelecer a liberação. Ninguém sabe, porque isso é uma questão interna. O FDA não... Está aprovado. Pois é. Resolvou em junho ou maio. Tem lá na... A internet tem 635 sites sócio-obsternical. Nossa! 635 sites diferentes. Um deles dizem... Pode falar nisso. Eu acho um momento muito agradável para o endocrinologista. Para os endocrinologistas, por exemplo, como eu, que você me conhece há 30 anos, a gente trabalha junto há 30 anos, eu te conheço. Trabalhei com todo mundo já. É um momento bonito, porque vem de uma evolução da tratamento da década de 70, que era na base de carboidrato, que era suco e sopa. Essa é a dieta gestapo. Suco e sopa. Excesso de carboidrato. Aí as pessoas tomavam, urinavam aquilo tudo e o Babalança pensavam que tinham perdido peso, porque o peso é em gordura e em massa magra. Você pode perder peso em água só e não perder gordura do seu organismo. O que interessa hoje, e é isso que é bonito nesse momento que nós vamos passar, é que você trata o paciente no percentual de gordura dele. Cada um tem uma faixa de percentual de gordura, que tem que ter aquele percentual de gordura. E tem uma coisa que se chama INC, o índice de massa corporal. E cada um calcula-se para cada pessoa. Eu tenho um aparelho que a gente passa lá no consultório, que calcula, separa tudo aquilo. E as pessoas pensavam, isso na década de 70, que tratar de obesidade era retirar a água do paciente, o paciente na balança e de água. Hoje em dia se sabe, que para perder peso, verdadeiramente, você tem que perder de peso em gordura só. E o seu organismo só permite de 500 a 750 gramas de gordura por semana. 500 gramas de gordura por semana, significa que no final do mês você perdeu só 2 quilos de gordura. O que perdeu de excesso? Ah, perdeu 10 quilos. Perdeu, Becil? Perdeu água. Porque perdeu 2 de gordura e 8 de água. E vai ficar no efeito safona. Vai, não vai, vem. Perde 15, engorda 10. Por quê? Porque não tratou do percentual de gordura do seu corpo. Isto é, não tratou do que você é em gordura mesmo. Retirar a água do paciente, não adianta. É igual a pegar um vaso e murchar um vaso. Não dá água para o vaso, então tirar a água do vaso toda, a flor vai murchar. As pessoas não emagreciam, murchavam. E ficavam caquéticas e feias. É verdade. As pés, tem... Chupada. E tem gente fazendo isso hoje. E o que mais me irrita é que tem médico que faz isso. Vai chupar água do paciente, é papiro da água. Chupa água do paciente, o paciente trabalha de 8 quilos quando eu estou falando e tal. Perdeu não, Becil? Você não perdeu 8 quilos, não. Você perdeu peso em água, não significa nada. Você vai recorrer. O que interessa é o seu percentual de gordura, qual foi a quantidade de gordura que você eliminou. E sabe o que faz eliminar gordura? O que você não gosta, exercício. Não vai falar para ela. Você vai ficar me entregando aqui. Exercício, fazer ver... Gente, eu vou para conhecer ele há 30 anos. Agora já está entregando aqui. Alimentação, alimentação com uma composição certa, 40, 30 e 30. Ou no máximo 50, 25 e 25, você vai jogando. Mas não ultrapassa ali 50% de carboidrato, não, porque você vai errar. Vai recuperar o peso. Mas você não acha legal a gente ficar livre dessas coisas tipo hipofagin, temirão? Eu sou do tempo do temirão. Temirão dois fãs. Temirão dois fãs. Que a gente ficava brigando com a sombra. Não, Olida, teve muita loucura, né? Muita loucura. Brigava com a sombra. Temirão, hipofagin, desistência. Tem muita gente doida hoje aí solta na prática. Tomando e misturando duas amfetaminas. Que tomou esses remédios. Tem gente receitando duas amfetaminas. Duas amfetaminas. E quando eu vejo na revista as atrizes, sobretudo, porque as cantoras e tal, porque a gente vê na mídia, aí você vê lá, perdeu 15 quilos, não sei o que. E dá 15 dias, ganhou 10. Eu, hoje em dia, eu identifico pelo médico. Se eu olhar o nome do médico, eu sei como é que ele trabalha. O Jorge abordou uma questão interessante, essa questão da perda de água. Você nota que, nesse tipo convencional de dieta, a pessoa realmente, vamos dizer, reduz a quantidade de quilos. Murcha mesmo, né? Mas a pele resseca. Fica feio. A pele, já olhou a pele, uma pessoa toda ressecada. E a pele do peito? Murcha toda, fica murchinha. Agora tem uma coisa aí curiosa. Eu sei até com quem tratou. Coisa curiosa mesmo. Eu olhando para a pessoa tratou com fulano e tal. É, sim mesmo. Agora tem uma coisa interessante. Fica gordo e ainda fica louca, né? Loca. Tem um negócio engraçado. A tal da dieta da proteína, não vou defender não. Até porque é chata pra caramba de só comer proteína. Ela reduz o peso, mas ela não deixa cair. Por que ela não deixa cair? Porque vai a nível muscular. A sua nível muscular. Mas a proteína é muito mais perigosa. Sabe por quê? Porque a proteína é certa. Eu sei. E transforma gordura. Ela vai ficar lá guardada sob a forma de percentual de gordura. É igual a dieta de carboidrato, de reduzir carboidrato. E reduz carboidrato e dá gordura. Tem gente que reduz carboidrato e topa as pessoas de gordura. Pode tudo, desde que seja carne, frango, queijo e ovo. Isso, e muito, muito gorduroso. É. Esse também. Perde água, aí perdeu 15. Perdeu 15 becil. E gostou 10. Sabe o que eu estou falando. É assim. Não tem outra saída. A saída é equilíbrio nutricional. Mas, às vezes, esses remédios que são feitos em farmácias de manipulação, que andaram muito na moda, que as pessoas tomam, tem pessoas, eu tenho uma pessoa amiga que tomava um que 20 minutos depois, estivesse na rua, tinha que deitar no chão, dormir 15 minutos, o sistema nervoso fica extremamente abalado. Esse remédio deve acabar com a pessoa, com o organismo todo. Mexe com o sistema nervoso. A pessoa emagrece, murcha também. E o Xenical mexe com o sistema nervoso. Não, não mexe. O Xenical é nem intestinal. Quer dizer, não ficaríamos brigando que nem botando o seu de táxi. Ninguém briga com a sombra, né? Agora, eu vou dizer uma coisa. Não, não fiquem comprando, encomendando o Xenical fez uma maluca. Não, não comendei ninguém. Todo mundo aí que está aí por trás de você, milhões de pessoas e tal. Não façam isso. Não encomendam. Saibam que, se você não se submeter a uma orientação dietética e nutricional perfeita, então não vai pensar não. Sabe, depois você vai dizer que o remédio não presta. Não é. Não é. Depois vai dizer, ele não é viaga que você toma meia hora antes. E a ereção mesmo. Não é assim. Aí o viaga já cumpriu a função dele. Agora, o Xenical, ele exige pessoas de bom senso, pessoas que não sejam ignorantes. Tem que ser bem administrado. Pessoas que tem alguma noção de matemática, de 40, 30, 30, toda hora, né? Não é só isso. Não é tão fácil. Deixa eu perguntar uma coisa. Aquele esquema do bifinho, do bifinho com saladinha, do peito de frango sem pele, magrinho, com aquela saladinha, engorda. Porque está faltando o outro negócio. Dependendo da quantidade. Porque aí, por exemplo, o bifinho é proteína. O engorda foi triste. O bifinho é proteína, não é? É. A carne, a ave ou o peixe não tem carboidrato. Se coloca o legume e a verdura, vai equilibrar a falta do carboidrato, da carne, da ave ou do peixe. Se você comer em grandes quantidades, vai engordar. Tudo engorda em grandes quantidades. Nada te engorda com o equilíbrio de quantidade reduzida, qualidade variada e ritmo nutricional. Lembra só dessas três palavras. Quantidade, qualidade e ritmo. Você tem que ter ritmo nutricional para se alimentar. Tem que ter uma boa qualidade. E a qualidade, você pode comer de tudo. De tudo. Você não deve ficar no bifinho com a saladinha, não. Você pode comer de tudo. Mas não deve só comer o bifinho com a saladinha. Você tem oito refeições. Não, eu não pede, né? Tira, enjoa. Agora eu lembrei da pedra do Miguel Paiva, da Radical, falou assim, você emagreceu, eu emagreci, cortei o pão, cortei refrigerante, cortei não sei o que, cortei os pulso. Eu me lembro disso, eu guardei durante o mês, só na revista do domingo, né? Saber que o satanismo de obesidade não é esse, você não precisa cortar. Sabia que você não precisa cortar. Você tem que equilibrar todos os pratos de refeições. Você não pode dizer assim, eu gosto disso, eu gosto de arroz. Vamos dizer, eu não. Não sou eu não. Uma pessoa que diz, eu gosto de arroz. Aí come, come, come arroz. Só come carboidrato, que é o quê? Aquele carboidrato vai se depositar, só uma forma de gordura naquele organismo. Agora, come duas vinhas. Equilibra com duas. Faz um prato equilibrado. Um prato equilibrado. O arroz e feijão, que é a comida usual do brasileiro. Pode. Não tem equilíbrio. Pode, agora não aquele. Aquele? Não, não o montanha. Aquele. Aquele PR. O PR não é tratamento de obesidade não. Só em guarda. Não é, tinha um aí, um câmera aí que estava, olha, o Nord, eu fiquei deixando com ele. É PR, ele tem cara de PR. Ele puxou de você, que hoje não temos ele, não é? Temos. E ainda tem uma coisa muito mais de você. Deixa eu ficar falando de realista. Eu te conheço, tá? É. Então, vamos falar do arroz e feijão. Já pensou se você, geneticamente, é uma pessoa que nasceu com o seu nível de insulina e glucagon desequilibrado e que você, geneticamente, tem níveis de insulina alto ou baixo, se você tiver níveis de insulina desequilibrado, você poderá absorver muito mais. E quem comanda isso tudo é a insulina e o glucagon. É o que? É o pâncreas? É o nível patriático. Tanto que eles forem pegar a enzima... E não tem exame para saber se o seu pâncreas funciona bem, não? Tem. Está caro pra caramba o exame do pâncreas. Não se faz no Brasil ainda. Ah, não. Tem uma data nos Estados Unidos. Está caro, não é? Não, é muito caro. Então, 170 reais, está assim, um examezinho só. É. Mas, de vez em quando, eu tenho que fazer, porque eu não vou deixar as pessoas enganadas. E esse tal desse vírus da obesidade? Vírus da galinha? Não, vírus da obesidade. A gente sai com a galinha e engorda, porque tem um vírus que engorda. Eu vi o outro. Não, não. Não colocou ainda não. Deixa eu ouvir. Não, o vírus da galinha que engorda. Não, não tem nada concreto. Não, não tem nada concreto. E eu acredito que não seja verdade, né? Eu acredito que não vai existir. Tá bom, a gente volta a falar com você na medida que foram chegando as perguntas, ok? Olha só, hoje a gente está falando com o Dr. Jorge Barros de Carpia sobre esse novo remédio para a obesidade, que é assim, o grande assunto, o saldo xenecal. A gente faz o seguinte, você pode perguntar e aí, Dr. Jorge, já viu como ele é direto e reto, né? Aí é bom que você já tenha a resposta logo aqui. E a gente está fazendo a pergunta do dia do programa, que é, você tem mania de sapato por conta do dia do sapateiro, apesar da minha frustração, por conta do dia do sapateiro. Se ele vier que falar comigo, eu teria trazido um sapateiro. Seu Josué? Não, eu teria trazido um sapateiro. Eu tenho vários. Eu liguei, pois é. Mas aí eu teria trazido realmente... Liguei para ele, mas ele ficou com vergonha. É verdade. É. Você tem mania de sapato? Não, adoro andar de tênis, embora tenha alguns pares de sapato por ocasiões oportunas. Diz o Jorge Ara da Piedade. De Itajubá e Minas Gerais, a Dulcinea, a Framil, tem mania de sapato. Sempre tem um zerinho. O sapato tem que combinar com o vestuário. Coloque uma roupa nova com o sapato surrado. Fica perto. Ou com um inadequado. Fica simplesmente um horror. Ela quer que eu mande um beijo para a Maria do Carmo, a menina. Vizinha dela, lá em Itajubá. Ah, gente, faz aniversário. Fez aniversário ontem, então parabéns. Menina, felicidade. Menina, esse seu colar é o seguinte, né? Desculpe. Ela tem um colar. Uma alegria. Colar não vale para a TV. Agora mostramos o barulhinho que está por conta do colar. Quando a pergunta é, você tem mania de sapato? Tenho sim. E aqui em casa, a família da Tessá, em Porto Feliz, São Paulo, ela acha que é necessária. Olha, o pai tinha mania. Dois filhos dela têm mania. A filha é louca com o sapato. Ela acha que é a mania que pega, porque ela tem uma nora. Mal chegou na família. É contagioso. É doidinha com o sapato. O sapato é tudo. Teria mania, se tivesse grana para comprar um monte de caxia. Já colocou logo a coerção. É, tem razão, tem razão, tem razão. Tem razão. É, gostaria de saber, doutor Jorge Basso, e os produtos milagrosos que são anunciados em diversos programas de televisão. Ah, meu Deus, vai me deixar numa situação mágica. Se os mesmos não são passíveis de fiscalização mais rigorosa, como a que ocorre nos Estados Unidos. Ela certamente está falando dos shakes, das sopas, etc. Tudo que é brincar, né? Pior que as pessoas compram, né, minha Deus? Não, o pior, Jorge, é que botam uma modelo magrinha, anunciando. Linda, linda. É uma tentação. É horrível. A pessoa não teve uma louca que fez uma dieta, tomou, fez uma sopa, aí resolveu industrializar a sopa que emagreceu ela. Aqui é fácil, é brincadeira. A sopa não é que emagreceu ela, mas a sopa, doutor, estamos falando de adrânica de seu? A sopa é a do que... E se a pessoa insistir na ingesta, vai ter sempre uma cólica intestinal. Mas isso sem orientação médica, ou com orientação? Até com. Até com. Os três primeiros, o início do tratamento é doloroso. Mas se a pessoa fizer assim uma maluquice de tomar um remédio, estou falando sério agora, e se envolver em uma chascaria rodízio, ela pode passar um grande vexame. Vai passar. Vai passar. Sim, vai passar. Vai passar. Vai passar. Eu não vou passar dessas noções, porque só se fala das maravilhas, né? Vem que falar da paz. Foi lindo. Eu adorei. E você anda de tamaquinho assim, o tanto? Ando. Que é um sapato, um tipo de calçado perigoso, que você é a churrascaria. Porque as churrascarias escorremam. A gordura do espeto. É a gordura, limpam o tempo todo, mas é como disse o Jorge, muito bem, carne é pura gordura. Só limpam 30%. O Xenical tá gostando, não tem Xenical, olha, mas eu fiquei tão animada com isso. Só você não, muito bem. Eu tô botando aquela maravilha, aquela gordurinha da picanha, bem torradinha. Eu como só um pedaço, aí pode. Em vez de comer o pedaço inteiro. Agora então eu vou fazer uma pergunta aqui, delicada pra história do Xenical. Veio um médico aqui, que tem uma pesquisa feita no Rio, e é uma pesquisa duplo cego, que chamam. É, você toma, um grupo toma placebo e um grupo toma o tal do Xenical. Tá rolando essa pesquisa, só vai terminar em fevereiro. E pra saber qual é a... Pessoal do clássico, eu venho a agradecer. A funcionamento do medicamento. O resultado, né? É, o resultado. Então a gente, não tem noção, realmente ela é fechadíssima. Agora, me disseram que se a pessoa tomar o Xenical, esse papo precisar de gordura, é um papo meio escatológico, tá? Mas eu vou falar. Vai mesmo, né? Que a pessoa pode se borrar assim na festa, é verdade? Na festa, em pé. Ai, ficou. Que dá uma colite. É? Os primeiros dias de Xenical são colite. E se a pessoa insistir na ingesta, vai ter sempre uma cólica intestinal. Mas isso sem orientação médica ou com orientação? Até com. Até com. Gente. Os três primeiros dias, o início do tratamento é doloroso. Mas se a pessoa fizer assim uma maluquice de tomar um remédio, tô falando sério agora, e se envolver numa chascaria rodízio, ela pode passar um grande vexame. Vai passar. É? Sim, vai passar. Vai passar. Vai passar. É melhor ter essas noções, porque só se fala das maravilhas, né? Ninguém fala da parte complicada. Complicado. Uma das contraindicações é colite. Pra pessoas que têm colite. E pessoas que têm uma má absorção de gordura, problema de absorção de gordura, que já têm essa diarreia. Tchau. Tchau.